Você foi a responsável e eu queria ser melhor. O tempo passa muito rápido. Na maioria das vezes, não vemos. É preciso uma data como a de hoje para percebermos. Já são 15 anos. Para você são transformações do corpo, na mente, novos sonhos, novos amigos. A única coisa velha que não muda é a sua família. E o amor que ela sente por você. Quero deixar de mensagem para você nesse dia rápido. É, não deixe o tempo passar. Viva bastante. Não tenha medo de errar, de se arriscar. Recomece. Você pode, tem tempo. E saiba que pode sempre contar com seu pai, com sua mãe e com a sua família. Tchau. Tchau. Tchau.